Fala rapaziada, Heavy Night, trazendo mais um vídeo pra vocês. Cara, deixa eu te falar que tem um jogo aqui no GeForce Now que dentro dele tem mais de 40 mil jogos. Ele é tipo um Roblox, né? Onde os próprios jogadores criam seus jogos, vários jogos diferentes. RPG, sobrevivência, corrida, ação, terror. Tudo isso de graça? Sim, esse jogo existe e se chama Core. A gente vai estar testando ele aqui nesse vídeo. Vamos parar de enrolar, já vamos entrar aqui no jogo. Rapaziada, antes de continuar o vídeo, fica aí um aviso rápido pra vocês. Fala pessoal do canal do Heves. Aqui é o Enzo Tessaro, sou o CEO da Aways. Aways antes era mais jogo, mas nós agora mudamos e vamos trazer aí muitas coisas boas pra você que curte cloud gaming no Brasil. Nós estamos trazendo uma infraestrutura de servidores próprias pra oferecer a melhor configuração de máquina com o melhor preço. Aí de um PC gamer na nuvem completo pra você. E eu queria te presentear com dois meses grátis, se você for um dos nossos sorteados da pesquisa que a gente tá fazendo. Ali na descrição você faz a nossa pesquisa e você concorre a dois meses grátis da Aways. E na semana do dia 29 do 11 nós vamos estar anunciando o vencedor lá no Discord da Aways. Então fique ligado. Bom rapaziada, já tá aqui no menu do jogo. Aqui é meio que o lobby do jogo. A gente tem várias coisas aqui pra selecionar os jogos. Enfim, outras paradas também. Eu não explorei muito não. A gente tem montaria no jogo também aqui. Bem louco isso. Aqui é pra abrir uma caixa de área, né? Acho que eu ganhei um prêmio lendário, 100 mil RP. Ó, e aqui a gente tem os jogos no portal. Aqui a gente pode escolher pelo menu também, se não me engano, que fica até melhor. Aqui tem vários jogos. Deixa eu tirar essa música. Comer e tomar copyright, velho. Pronto, tirei a música aqui. Só com medo de tomar copyright. E aqui a gente tem vários jogos, ó. Eu testei esse item de survival, ele é bem daorinho, jogo de sobrevivência. Tem jogos de anime igual no Roblox, né? Tem um monte de jogo de anime. Vamos ir testando alguns aqui. Ó, tem esse RPGzinho que eu achei bem bacana também. Vamos testar esse RPG aqui de começo? Pra ver como é que tá. Mas antes de continuar esse vídeo, eu peço que você deixe seu like, se inscreve no canal e ative as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Entra no seu livro do Discord, link vai estar na descrição. E se possível, procura se tornar membro do canal e apoiar ainda mais o meu trabalho aqui no YouTube. É só clicar no botão seja membro. E agora sim, vamos seguir com o vídeo. Ó, os gráficos do jogo, cara. É bem bonitinho. Tá dando um Suntory. Eu não sei se é do GeForce Now ou se é do jogo, sei lá. Enfim. Mas de vez em quando vai dar um Suntory só pra avisar. Mas é bem rapidinho. E cada jogo tem, tipo, funcionando de forma diferente. Pra quem sabe como é que é o Roblox, tá ligado no que eu tô falando. Então, cada jogo tem seus próprios comandos, seus próprios controles e tudo mais. Ó, esse aqui tem até umas deathpacks aí que a gente pode usar. A gente pode atacar aqui, ó. Igual um MMORPG mesmo. Ó, abrindo aqui, a gente tem nossos inventários, nossos itens, nossa vida ali. Ó a minha companhia aqui, esse bichinho. Eu não sei se se ativar o V5, alguma coisa do tipo, resolve esse Suntory que tá dando, velho. Depois eu vou testar. Ó, cara, os gráficos do jogo é bem bonitinho até. Esse aqui são inimigos, dá pra gente enfrentar? Será? Eu tô muito forte. Acho que dá, hein. Não dá não, os bichinhos são fortes, mano. Vamos ver. Ah, level 7, velho. Eu tô level 3 aí, né? Mas dá pra matar. Pelo menos esse aqui dá pra matar. Agora esse grandão aqui não vai dar não, velho. Vamos tentar, vai. Nossa, eu vou morrer, velho, certeza. Aê, não é que foi? Ó, pegamos os itenzinhos aqui. Como é que... Só clicar duas vezes, né? Como é que eu uso uma poção dessa? Usei? Pera aí, acho que eu tenho que abrir o inventário aqui. Aperta aí. Ah, só clicar duas vezes. Show de bola, instantâneo. Acho que na minha missão eu tenho que matar esse... Ó, tem como minerar também. Pera aí, tem que segurar, será? Ah, já pegou. Oi. Ah, você vai morrer. Já era. Vamos explorar algum outro. Vamos tentar achar algum de FPS, alguma coisa assim. Deixa eu voltar lá pro menu do jogo. Ó. Ah, nem precisa nem sair. Já dá pra vir daqui mesmo direto. Ó, tem esse... Esse aqui é o que? Outro? Acho que é mais RPG também, né? Deixa eu ver. Ah, é um RPG. Ah, RPG de arma? Ah, tá mais por um jogo de tiro mesmo. Vamos testar isso aqui. Parece interessante. Ó, cutscenezinha. Os jogos são muito bem feitos, cara, aqui. Ah, é em primeira pessoa. Fica aí em terceira. Comecei a missão. Ah, tinha que ter esperado alguém entrar aqui. Ah, mas é tutorial, né? Então acho que não precisa. Ah, sprint. C abaixa. Beleza. Ó, continua dando esses... Esses Suntory, não sei por quê. Espaço, pula. Os inimigos, beleza. R recarrega. Vou lhe atacar o item. Caraca, que doideira. Ultimate? Eu tenho uma habilidade, é? É tipo... É tipo um jogo de ondas, então, né? Tipo um... Você vai pelo mapa matando zumbi. Tipo Back 4 Blood. Vamos botar assim. Deixa eu usar minha habilidade pra ver como é que funciona isso. Nossa! Me voquei o... Me voquei o Thor no bagulho aqui, sei lá. Que boeda. Tá caindo trovão ainda. Eita, velho. Olha os bichos que apareceu. Eita. Os cachorro demoníaco. Dropou alguma coisa aqui. Eu quero pegar, mas tá pegando fogo aqui. Agora a gente pode ativar isso aqui, né? Ué, o que que você fez? Eu achava que recarregava minha ultimate, mas não. Ih, agora é o boss. Ah, ele ali. Por um momento, eu achei que meu mal tinha bugado aqui. Caraca, velho. Já era. Pô, se aquele bicho ia morrer quando eu matasse ele. Matar um puro. Acabou a bala. Acabou a bala? Acabou a bala. Agora ferrou. Ah, tem uma shotgun aqui também, ó. Nossa. Pô, capelona shotgun. Acabou. Eita, boss. Onde? Pra frente? Deve ser. Ó, esse aqui é o boss mesmo. Aquele lá era só um bicho elite. Agora é o boss de verdade, então, pelo visto. Tá com uma barra de vida ali. Nossa, ó. Eita. Fica a tomar aquela caveirada ali, velho. Não vou usar meu ultimate nele aqui logo. Esse bicho tá imune agora. Tem que matar, pelo visto, esses bichos azuis em volta, né? Pra liberar. Aê, finalmente. Agora acabou. Olha a luz. Deixa eu abrir aqui a caixa. Preferência sem morrer pra esses zumbis aqui. Vamos testar esse jogo do One Piece aqui. Vamos ver esse aqui do Hero Academia. Eu acho que esse não tem muito a ver com One Piece. Pelo menos no início ali não, né? Esse é mais bem feitinho, ó. Vamos ver. A gente tem aqui o negócio da... Dar esse espinho, ó. Só que, pô, a área é bem cara, né? 5 mil. Vamos comprar umazinha dessa aqui normal. Vamos ver o que que a gente vem, hein? Pô, podia vir o Dark Shadow, hein? Ah, logo a cauda, velho. O bagulho mais turso que tem. Todo respeito. Ah, a gente ganhou uma cauda mesmo. Olha só. Caraca, que da hora. Vamos ver os ataques. E o Smash eu não tenho liberado ainda, né? Pelo visto. Tem que liberar conforme... Vamos rodar mais uma aqui. Normalzinha. Ah, eu consigo usar de novo. É porque eu peguei Quicklass, né? Que bagulho tosco. Ah, a tape tá meio zoado, velho. Vamos gastar tudo. Eu quero pelo menos uma que eu ache interessante. Ó, a Gigantification parece interessante. Não, nem ferrando, mano. A gente fica gigante mesmo. Caralho, preciso testar esse algum inimigo. Onde é que tem mesmo spawn aqui de inimigo? Que eu não lembro. Caraca, você vai voltar a ficar normal, não? Ah, tem que ativar de novo. Caraca, onde é que era o spawn mesmo? Que era pra lá, né? Ah, aqui tem inimigo. Vamos ficar gigante aqui. Pô, não consigo usar o Giant Stomp ali, não? Acho que tem que ir te bloqueando aos poucos, né? Que da hora, velho. Agora eu não sei se eu gasto minhas paradas pra tentar pegar outra coisa. Que eu curti até essa daqui. E, pô, e troca na hora, né? Se... Ah, vamos tentar, vai. Tem mais dois. Pô, se vier outros bagulho ruim, eu vou ficar bolada. O que que veio? Ah, invisibilidade. Eu achei que veio Dark Shadow por um momento, cara. Porque piscou ali. Pô, o último dinheiro que eu tenho. Vem Dark Shadow, vem Dark Shadow. Solid. Ah, a vez de Gigantification de novo, tá bom. Saí do... Daquele, voltei pra ele. Bom, rapaziada, então eu vou encerrar o vídeo por aqui. Acho que deu pra ver como é que funciona o jogo. Tem vários jogos diferentes dentro de um jogo só. Igualzinho Roblox, só que com gráficos melhores, né? Então é isso. Pra ter curtido esse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações, entrar no servidor do Discord e, se possível, se tornar membro do canal. Então é isso. Falou e até a próxima. Nossa, tem nico explodindo tudo ali.